A Prefeitura de Grupi, por meio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, prorrogou o prazo de inscrição do edital de chamamento público para credenciamento de profissionais e instrutores de curso de qualificação profissional, segundo o documento no Diário Oficial, na última sexta-feira de 18. Os interessados agora poderão inscrever até o dia 25 de março, na sede da Secretaria, localizada no Centro Administrativo da Prefeitura, na BR-242, nos horários de 8 horas até o meio-dia e das 14 às 18 horas. O chamamento público é voltado para instrutores nas seguintes áreas, design de sobrancelha, corte, costura, cabeleireiro ou cabeleireira, manicure e pedicure. Os cursos serão ofertados pela Secretaria de Assistência Social, por meio do Centro de Capacitação Profissional. Os interessados deverão obrigatoriamente preencher um formulário de inscrição, que será disponibilizado no ato da inscrição, onde os campos específicos serão disponibilizados para o preenchimento de informações diversas, tais como o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, endereço completo, CEP, telefone 1 e 2, e-mail, dentre outras informações. Para tirar dúvidas, os interessados podem ligar no 63-3301-4318. Legenda Adriana Zanotto